Bem-vindo ao canal Padawan Play, que fala com vocês é o Padawan e galera, estamos aqui de volta com o Fortnite, com o Fortbyte É, acabou de sair aqui pra mim, mais um desafio de Fortbyte, que é o de número 16 Encontrado em uma casa abandonada com muitas cadeiras Bom, estou trazendo aqui mais o Fortbyte de hoje, vamos cair no esquadrão, vamos no esquadrão né Esquadrão é melhor porque a gente já vai no embalo logo e já morre todo mundo junto né, porque é assim que funciona Então eu vou matar, ah, mas tem a missão diária também ó, desafio diário, fique entre os 12 melhores esquadrões Show, 3 vezes, beleza, então já vou no embalo, mas esse vídeo aqui é só pra trazer pra vocês o Fortbyte número 16 ó Tá aqui ó, beleza? Vamos lá, vou mostrar pra vocês onde fica e tamo junto, segue aí, quando o ônibus decolar eu volto Vamos lá galera, é o seguinte, ele fica aqui ó, espera aí Ih, deixa eu pular logo Tá longe pra caraca, mas vamos tentar Ele fica aqui ó, ó H9 Tá aqui, tá aqui nessa casinha aqui ó H9, beleza? Vamos tentar cair lá 1.100 metros, tamo longe de pacacuda, melhor a gente ligar aqui o negocinho Vamos tentar cair lá e mostrar pra vocês onde fica o Fortbyte 19, beleza? Vamos lá Fortbyte 19 Tá gravando? Tá gravando aqui né É bom sempre saber se tá gravando Vou mostrar pra vocês, esse aqui é bem simples, só chegar lá e pegar, dá pra ouvir o barulho Dele quando você já cai ali, deixa eu ver se tá caindo alguém aqui, acho que não tá caindo ninguém Não, ninguém tá caindo ninguém, por enquanto A gente vai pegar na boa Tá encontrado em uma casa com várias cadeiras Mas é aqui, ih, agora eu não sei se é ali Não, acho que é aqui ó Vamos dar uma olhada aqui, é uma lateral dessa aqui da vida, vamos ver É ali ó, é ali ó Olha, eu botei aqui, mas não é aqui não Deixa eu ver se tá caindo alguém Não, tá caindo ninguém não É aqui ó, deixa eu já pegar essa bodega aqui Alguém já morreu ali do meu time, meu esquadrão aqui, alguém já morreu Deixa eu pegar um baúzinho aqui, porque não ganhei de ferro né Eu vou ser rápido no vídeo galera, rapidinho Tá aqui ó, ó Você vem aqui ó Várias cadeiras, várias poltronas Você tira isso aqui da frente Opa, show, peguei Opa, delícia Olha aqui Olha que bonito, número 16 Só coletar E só felicidade, vamos nessa Pronto Mais um desafio 40 Byte Concluído Espero que você tenha gostado desse vídeo Deixa seu like, se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Deve tá passando embaixo daqui a pouco E não esquece também de me seguir É, de ativar o sininho Seguindo não, ativar o sininho, beleza? Valeu galera, agradeço a audiência Um abraço, até o próximo vídeo Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí